Música Eu acredito que empreendedorismo é mostrar para as pessoas que a gente é capaz de construir. Empreendedorismo é muito taxado como construir empresas, mas empreendedorismo vai muito além disso. O empreendedorismo é construir, então trazer esse conceito de construção da própria história, construção dos caminhos e construção de empresas, de projetos que sejam, acho que é fundamental na trajetória de qualquer aluno. A gente com o novo ensino médio teve a oportunidade de enxergar novas áreas que antes não eram contempladas muito no nosso currículo escolar. O próprio empreendedorismo que eu escolhi fazer como itinerário formativo muda muito a cabeça do estudante, especialmente porque a gente consegue ter uma nova visão, especialmente dentro do colégio. E ter a oportunidade do Rodrigo vir falar isso para a gente. Ele que é um ex-aluno do colégio, é bom saber demais que pessoas que passaram pelo mesmo caminho que a gente está trilhando hoje, conseguiram alcançar esferas além do Brasil. Ele que já foi empreendedor na Espanha, como ele mencionou, ele chegou a ter um albergue lá. É muito legal saber disso, especialmente falando dessa área de empreendedorismo, que é o itinerário formativo que muita gente acabou escolhendo para cursar esse ano. É, eu acho que o colégio Loyola, sem nenhuma dúvida, ele me deu uma das principais bases que eu tenho de conhecimento como um todo. Ou seja, é conhecimento que você tem formal dentro do que a gente estudou na sala de aula, mas também conhecimento de conviver com pessoas que foram tão importantes na minha formação. Então, a metodologia do colégio, somado às pessoas que a gente tinha em volta durante essa etapa, foram muito importantes para me transformar em quem eu sou hoje e nas coisas que eu acredito.